Parte 6 Missão sobrenatural feminina Contra o pano de fundo do que foi dito, podemos agora perceber a beleza da feminilidade como saindo da mão amorosa de Deus, e a gloriosa missão que lhe foi atribuída quando fecundada pelo sobrenatural. Em uma palestra esclarecedora que Edith Stein, agora conhecida como Santa Edith Stein, proferiu em Salzburgo em 1930, ela fez uma apresentação magistral das diferenças que marcam a natureza masculina e feminina. As mulheres estão mais interessadas em pessoas do que em coisas, ela afirma. E isso é verdade mesmo. Imaginemos o seguinte cenário. Um grupo de homens e mulheres está reunido atrás de uma porta fechada. Quando a porta é aberta, todos eles entram em uma grande sala onde apenas duas coisas podem ser encontradas, um berço com um bebê de um lado, e um computador novinho do outro. As mulheres vão em bando para o berço. Os homens, depois de dar uma breve olhada no bebê, optarão pela obra-prima da tecnologia, e começarão a brincar, com paixão. As mulheres correrão para abraçar o bebê e irradiarão quando o pequeno começar a arrulhar. Obviamente as mulheres estão certas, pois uma criança é uma maravilha da criação de Deus que nenhuma realização tecnológica pode igualar. No fundo, os homens devem saber que as mulheres fizeram a melhor escolha, mas é difícil para eles resistir ao fascínio da tecnologia. Além disso, as mulheres colocam o concreto sobre o abstrato, os indivíduos sobre os universais. Mais uma vez eles estão certos. Fazer essa afirmação não denigre o espantoso mundo da abstração, que certamente merece nossa admiração intelectual. Mas deve ficar claro que o único e verdadeiro Deus concreto, o Deus Vivems Evidens de Santo Agostinho, é metafisicamente superior ao nobre mundo platônico das ideias. Grandes metafísicos compreenderam que a realidade última não pode ser uma abstração. O abstrato, por maior que seja, é metafisicamente fino, na medida em que carece de personalidade. É luminosamente claro que o único Deus verdadeiro não pode ser uma ideia, um princípio. Ele deve ser uma pessoa. A psique feminina é mais sensível ao pessoal do que ao impessoal. As mulheres respondem assim intuitivamente e sem muita deliberação porque sentem que as pessoas têm uma classificação infinitamente mais alta do que os seres não pessoais. Que abismo existe entre uma divindade, impessoal, e o único Deus pessoal do Antigo e do Novo Testamento, um Deus que é Pai, que ama, que nos instrui, que nos adverte, e, quando necessário, nos pune. Aqui novamente as mulheres conquistam outra vitória metafísica. Qualquer boa metafísica respeita a hierarquia do ser e coloca as pessoas acima das coisas, as coisas vivas acima das não vivas. O único Deus verdadeiro é o Deus da vida, Cristo é a vida da alma, e as mulheres, que têm a sublime missão de dar vida, tecem intuitivamente esse princípio em sua vida cotidiana. Eva foi chamada de a mãe dos vivos. Há um vínculo metafísico entre a feminilidade e a vida, e isso é realmente uma honra. É por isso que uma mulher, quando escolhe livremente abortar seu filho, sem qualquer pressão do namorado ou dos pais, não apenas comete um pecado grave, mas fere sua natureza feminina em seu âmago. É por isso que leva tanto tempo para que essas mulheres se recuperem, uma vez que seus olhos se abrem e elas percebem que traíram sua missão sagrada. Eles são então ameaçados pelo ódio a si mesmos e tentados pelo suicídio. Eles precisam desesperadamente da ajuda amorosa de um santo sacerdote, ou de um sábio conselheiro para confortá-los e assegurar-lhes que a misericórdia de Deus é infinitamente maior que nossos pecados, por mais terríveis que sejam. É uma missão desesperadamente necessária hoje, quando milhões de mulheres escolheram ou permitiram que seus filhos fossem assassinados, e ao fazê-lo, feriram mortalmente suas almas. Edith Stein afirma ainda que as mulheres estão mais interessadas em todos do que em partes. Suas mentes não dissecam o objeto, eles a apreendem na totalidade. Isso é afirmado, novamente, não para denegrir o poder analítico das mentes dos homens, mas para mostrar que a natureza feminina é estruturalmente, ou seja, sem deliberação, voltada para o que é metafisicamente superior. Porque suas mentes e seus corações estão intimamente relacionados. Suas mentes funcionam melhor quando animadas por seus corações. Sua compreensão de pessoas e objetos não cai nas armadilhas que ameaçam os especialistas, que não veem mais a floresta por causa das árvores. Muitas grandes mentes se especializam tanto em uma faceta da realidade que perdem de vista todo o quadro. Chesterton pode ter tido isso em mente quando escreveu que a esperteza será deixada para os homens e a sabedoria para as mulheres. Um pensamento semelhante foi expresso por John Bartletta. As mulheres são mais sábias do que os homens porque sabem menos, mas entendem mais. Pois a sabedoria não é erudição e está é muitas vezes o refúgio de pessoas que têm diplomas, que passam a vida dobrados em livros mas se esquecem de viver. Uma simples camponesa italiana, digamos Mama Margarita, a Santa Mãe de Dom Bosco, certamente possuía uma notável sabedoria de educadora. Uma sabedoria que infelizmente muitas vezes é negada aos expertes em psicologia infantil. Outro grande dom que Deus concedeu à natureza feminina é o dom da receptividade. Isso não deve ser confundido com passividade. Como Aristóteles faz quando afirma que o macho é superior à fêmea, porque ele é ativo, enquanto ela é passiva. Claramente a passividade é inferior à atividade, pois a pessoa está apenas sendo agida. Mas isso não é verdade para a receptividade que envolve uma prontidão alerta, desperta e alegre para ser fecundada por outra pessoa, ou por um belo objeto. Todas as pessoas criadas são essencialmente receptivas, porque não há nada que não tenhamos recebido. As mulheres se sentem em casa nessa receptividade e se movem nela com facilidade e graça. Isso já está inscrito em sua natureza biológica. Uma esposa que se entrega ao marido aceita com alegria ser fecundada, receber. Sua receptividade é uma doação. Mas a maravilha do parto é que, apesar de ter recebido apenas uma semente viva, tão microscópica que é invisível ao olho humano, depois de nove meses ela dá ao seu cônjuge de um ser humano, com uma alma imortal feita à imagem e semelhança de Deus. O momento da concepção ocorre horas após o abraço conjugal, mas quando o espermatozoide fecunda o óvulo feminino podemos supor, mesmo que nunca tenha sido formalmente ensinado pela igreja, que naquele exato momento Deus cria a alma da criança, uma alma que, sendo imaterial, não pode ser produzida por seres humanos. Deus, portanto, toca o corpo feminino ao colocar essa nova alma no templo de seu ventre. Este é outro privilégio incrível que o Criador concede às mulheres. Durante a gravidez, ela tem o privilégio extraordinário de carregar duas almas em seu corpo. Se aquelas infelizes que pensam em abortar estivessem conscientes disso, é muito improvável que alguma delas consentisse com o crime. Vale ressaltar que enquanto é o marido que fecunda a esposa, disse que ela se entregou a ele, dando a entender que essa receptividade é também uma doação única, aceitar para receber é um dom muito especial. Há alguns infelizes que preferem morrer a receber, pois o próprio pensamento de estar em dívida é repulsivo para eles. Kierkegaard escreve sobre o desespero demoníaco em que um homem prefere os tormentos do inferno a aceitar ajuda, a humilhação de se tornar nada nas mãos do ajudante para quem todas as coisas são possíveis. Aceitar seu estado de criatura é mais fácil para uma mulher do que para um homem, que é sempre tentado a estar no comando. Quantos homens se revoltam com sua dependência metafísica? Quantos homens se ressentem de estarem doentes e fracos e, portanto, forçados a contar com a ajuda de outros? A criatividade autêntica nas criaturas depende de seu grau de receptividade. Para usar a linguagem platônica, aquele que produz sem ter se aberto à fecundação por Deus produzirá bastardos. Muito do que é chamado de arte moderna, se enquadra nessa categoria, porque a tentação de muitos artistas hoje não é mais servir, mas, exprimir-se. Neste contexto, Gertrude von Lefort escreve, O artista que não dá mais a Deus a honra, mas se proclama apenas a si mesmo, deve, ao excluir o elemento religioso da cultura, praticamente eliminar também sua qualidade feminina. No parto, esse milagre criativo que decorre da receptividade feminina é, como vimos, exemplificado de forma singular. Encontra o seu clímax nas palavras da Santíssima Virgem que apenas disse sim, à oferta de Deus. Ela não fez nada, ela simplesmente disse, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Assim que ela pronunciou essas palavras sagradas, ela concebeu o Salvador do mundo no mistério de seu ventre abençoado. Ela carregava no templo de seus órgãos femininos o rei do universo que o universo inteiro não pode conter. Por mais importante que seja o papel do pai, as mulheres colaboram de maneira muito especial com a criação de Deus de novos seres humanos que são chamados a servi-lo nesta vida e desfrutá-lo para sempre no céu. A receptividade é uma categoria religiosa por excelência. A chave da santidade é deixar-se reformar, totalmente pela graça divina, dizer a Deus, faça comigo o que quiser. Maria disse aos servos nas bodas de Caná, façam o que ele lhes disser. Esse é o caminho para a santidade. Por que esta característica é tão crucial na vida religiosa, explica por que a liturgia chama as mulheres de o sexo piedoso. Enquanto as mulheres forem fiéis ao seu chamado religioso, o mundo estará seguro. Mas a ameaça que nos ameaça hoje é precisamente a revolta metafísica das feministas que perderam totalmente de vista sua vocação, porque se tornaram cegas para o sobrenatural. Na virada do século, a Academia Francesa ofereceu um prêmio para quem melhor respondesse a seguinte pergunta. Por que há mais homens do que mulheres nas prisões? O prêmio foi dado à pessoa que escreveu, por que há mais mulheres do que homens nas igrejas? Teme-se pensar na possibilidade de que o sexo piedoso se deixe convencer de que a oração é apenas para os fracos e incompetentes. Sem sentido para aqueles que almejam a grandeza. Aqui está uma verdade sobre a qual vale a pena meditar. As mulheres são mais voltadas para a piedade porque têm uma consciência mais aguçada de sua fraqueza. Esta é a sua verdadeira força. Parte 7 Mulheres e sentimentos Os sentimentos são muitas vezes denegridos nas homilias e na direção espiritual. As mulheres são informadas de que a vida espiritual não é baseada em emoções, mas em fé, vontade e pensamento racional. Se por sentimentos queremos dizer o fluxo de emoções irracionais, que como moscas, continuam fervilhando ao nosso redor, esse conselho deve ser levado muito a sério. Sem dúvida, os sentimentos podem ser perigosos e enganosos. Mas, como meu falecido marido mostrou de forma convincente em seu livro The Heart, a palavra sentimento é equívoca. A falha em esclarecer tais ambiguidades levará necessariamente a uma depreciação dos sentimentos. Aristóteles afirmou que enquanto a inteligência e o livre-arbítrio são prerrogativas humanas, os sentimentos são experiências que o homem compartilha com os animais. Ao afirmar que os sentimentos são compartilhados por homens e animais, Aristóteles deve ter pensado em sensações físicas localizadas, como dor e prazer, que de fato o homem compartilha com os animais. Tanto os homens como os animais podem sentir frio, fome, sede, fadiga. Todas essas experiências estão relacionadas ao corpo e estão localizadas no corpo. São vozes do corpo. Uma verdade parcial não é um erro. Mas, quando essa verdade parcial é estendida para incluir todos os tipos de sentimentos, ela definitivamente se torna um erro, e um erro grave. As experiências acima mencionadas compartilham uma característica comum, não são intencionais, o que no vocabulário de Russell, significa que não é necessário nenhum conhecimento de sua causa para que esses sentimentos sejam vivenciados. Eles são definitivamente não espirituais, e o homem os compartilha com os animais. Os sentimentos podem referir-se secundariamente a experiências que são muito diferentes deste primeiro tipo. Estamos pensando em sentimentos psíquicos, como humor, depressão, causada por uma condição física, a alegria que a maioria das pessoas experimenta ao beber bebidas alcoólicas e assim por diante. Esses sentimentos não têm localização corporal, como os primeiros claramente têm, mas compartilham com os primeiros sua falta de intencionalidade. Não é preciso conhecer sua causa para experimentá-los. Radicalmente diferentes são os sentimentos espirituais, que não têm localização corporal, nem falta de intencionalidade. Eles não podem surgir na alma do homem a menos que ele tenha consciência do que motivou esses sentimentos. Não se pode amar sem saber o que ou quem se ama, sem perceber que esse amor é uma resposta a um objeto amável. Não se pode odiar sem a consciência de que esse sentimento surgiu como resposta a algo ou alguém odioso. Não se pode ser grato sem saber pelo que somos gratos e a quem devemos. Chesterton observa, no entanto, que em um ponto de sua juventude, ele se viu na situação ridícula de se sentir grato, embora eu mal soubesse a quem. Esses sentimentos compartilham com a inteligência e terão a característica de intencionalidade. É por isso que eles merecem plenamente ser chamados de espirituais. Nossas respostas aos objetos ou pessoas que motivam nosso sentimento podem ser apropriadas ou não. Por causa do pecado original, o homem é, infelizmente, capaz de dar respostas erradas e distorcidas. Pode-se odiar o que é amável. Pode-se regozejar com as más ações. Pode-se entristecer com a felicidade de outras pessoas e exultar com sua infelicidade. Schadenfreude Nesses casos, nossa resposta ilegítima cria uma cacofonia, uma nota falsa na sinfonia do universo. Não deveria ser. Mas, com a graça de Deus, o homem é capaz de transcender seu subjetivismo estreito, sua tendência de olhar os acontecimentos exclusivamente do ponto de vista de seu interesse, e dar o que meu falecido marido chamou de resposta de valor, isto é, amar o que merece ser amado, amar mais o que é superior, amar menos o que é inferior. Séculos atrás, Platão escreveu que um dos objetivos da educação é ensinar a criança a odiar o que deve ser odiado e a amar o que deve ser amado. Ao dar ouvidos a esta mensagem, o homem une sua voz humilde à sinfonia do universo, proclamando a grandeza, beleza e verdade de Deus. Vale ressaltar que essas respostas espirituais não apenas compartilham as características que o intelecto e a vontade possuem. Por exemplo, não se pode amar sem conhecer o objeto de seu amor, mas a superam em riqueza e plenitude. Em resposta espiritual, o intelecto do homem é totalmente ativado. O papel da vontade também é crucial, pois nossas respostas afetivas espirituais devem ser sancionadas por nossa vontade. Na terminologia de meu marido, essa sanção as torna verdadeiramente nossas. Vontade provavelmente murcharão e morrerão. Como as estátuas de Dédalo, elas devem ser pregadas para ganhar sua plena validade. Que diferença existe entre uma pessoa que sente compaixão e uma fortalecida pela vontade de ser compassiva e, portanto, ansioso para agir com compaixão quando as ações são necessárias. A tolice de alegar que alguém é compassivo e ainda assim se recusar a ajudar foi ironicamente expressa em uma peça de Néstroy, um dramaturgo austríaco. Um homem rico testemunhando a miséria abjeta de um mendigo ordena seus servos para jogar este mendigo escada abaixo. Sua miséria parte meu coração. Que diferença há entre um sentimento de contrição e a vontade de se confessar e pedir perdão? Os sentimentos também são vistos como inferiores, porque não podem ser comandados. Mas este argumento não convence. A graça também não pode ser comandada pela vontade, não porque é inferior, mas porque é superior. É um dom imerecido. Quem viveu momentos de radiante alegria espiritual e profunda paz sabe que esses sentimentos são presentes, pelos quais devemos ser gratos que Deus pode tirar de nós quando assim o desejar. Santa Teresa de Ávila escreve enfaticamente que as alegrias espirituais não devem ser procuradas e perseguidas. Quando recebidos, eles clamam por gratidão. Mas nosso coração não deve descansar neles e perder a paz quando são levados. O papel crucial desempenhado, no entanto, pela vontade nos sentimentos espirituais é expresso de maneira impressionante tanto na cerimônia de casamento, quanto na tomada de votos religiosos. A noiva, o noivo ou o noviço fazem uma declaração solene que expressa seu amor um pelo outro, ou de Deus sua plena validade. Os noivos se amam. O postulante ama a Deus. Agora eles desejam ardentemente formalizar esse sentimento e dar-lhe todo o seu peso e plenitude, declarando solenemente que mesmo que seu sentimento de amor um pelo outro ou por Deus possa diminuir, pela fragilidade da natureza humana, devido às condições fisiológicas, a períodos de provação, eles sabem que esses sentimentos, que podem estar escondidos deles no mistério de suas almas, ainda estão plenamente, superatualmente, presentes e válidos, porque são ratificados por suas vontades. Isso permanece totalmente verdadeiro, embora a alegria de experimentar o amor tenha sido momentaneamente retirada deles. O amor continuará a se manifestar em atos de bondade, fidelidade e oração em momentos de total aridez. Estes são períodos de prova durante os quais se pode provar a sua fidelidade, fide significa crença e fidelidade, a seu serviço com coragem heróica. Muitas vezes, esta cruz lhes foi tirada pouco antes da morte. São João da Cruz descreveu com mais eloquência do que qualquer outro, a noite escura da alma, ainda lá, mas não mais experimentado, não mais uma fonte de prazer. O santo então caminha nas trevas da fé. Mas é um sinal da grandeza do homem à liberdade com que ele pode negar a si mesmo a liberdade de mudar de ideia, está é a própria essência dos votos. Portanto, a suspeita tradicional que muitas pessoas de mentalidade religiosa têm em relação aos sentimentos é injustificada. É verdade que nossos sentimentos devem ser purificados, mas isso vale igualmente para nosso intelecto e nossa vontade. Kierkegaard escreveu que os pecados do intelecto são muitas vezes piores que os pecados das paixões, afetividade, afetividade descarrilada a vó. Os pecados das paixões e do coração, quanto mais próximos da salvação do que os pecados da razão. Em seu poderoso romance Oblomov, Goncharov coloca as seguintes palavras na boca de sua heroína. É um mau hábito dos homens se envergonharem de seu coração. Isso é falso orgulho. Ele se extravia com mais frequência. A questão é que é nosso coração que é vulnerável, e portanto, nos faz perceber nossa fraqueza, que é desagradável ao orgulho masculino. Foi o coração de Cristo que foi perfurado pela lança do soldado. Porque nossos sentimentos espirituais vêm do nosso coração, e porque o coração do homem deve ser transformado de um coração de pedra em um coração de carne. É claro que a purificação do sentimento espiritual é crucial no processo de santificação do homem. O coração, o tabernáculo da afetividade, simboliza a pessoa inteira. Quando alguém se apaixona, diz ao amado, eu te dou meu coração. Seria realmente estranho se alguém dissesse, eu lhe dou meu intelecto, ou minha vontade, ou minha memória. Está escrito na Bíblia, dá-me o teu coração. Mas também é verdade que o coração humano pode encarnar a maldade e a corrupção. Portanto, simboliza o melhor e o pior do homem. A oração diária do homem deve ser, faça meu coração semelhante ao seu. Nos santos e nos sábios, o intelecto, a vontade e o coração são totalmente purificados. A nobreza dos sentimentos corretos e sua importância na vida espiritual são fortemente ilustradas nas autobiografias de Santa Teresa de Ávila e Santa Teresa de Lisieux. Quantas vezes eles usam a palavra sentimento mas, esperançosamente, ninguém ousaria acusá-los de subjetivismo e ilusionismo. Quando perguntada por seu confessor como ela sabia que era Cristo que estava presente para ela, a grande mística espanhola respondeu que ela sentiu-lo sentir. Ela estava certa, pois ele realmente estava presente para ela. Mas ela também estava totalmente ciente, por ter que lidar com muitas freiras, que os sentimentos podem ser frutos do egocentrismo, sentimentalismo, emocionalismo ou supersuscetibilidade. Então ela travou uma guerra implacável contra esses perigos incapacitantes. Ela sabia que podemos sentir-nos, ofendidos ou profundamente magoados, ou feridos, porque fomos justamente criticados. A liturgia da Santa Igreja testemunha o papel do coração na vida religiosa. Ela nos abençoou com uma ladainha ao sagrado coração de Jesus. Não há ladainha dedicada ao intelecto divino ou à vontade divina. Quando Cristo em agonia falou as palavras comoventes, tenho sede, o santo estava sedento de nosso amor. O coração é onde mora o amor. O coração precisa ser justificado, e isso pode ser melhor alcançado pela distinção entre sentimentos válidos e inválidos, sentimentos legítimos e ilegítimos, sentimentos batizados e não batizados. A falta de discriminação entre elas leva inevitavelmente a uma denegrição deste rico campo de experiências humanas. Estava fadado a ter um efeito negativo sobre as mulheres, que, tradicionalmente, têm sido chamadas de coração da família. As maiores e mais profundas experiências religiosas e humanas estão relacionadas ao coração. É o nosso coração que nos torna vulneráveis. O coração do Salvador foi ferido por nossos pecados. É o coração que ama, que é misericordioso, que tem compaixão, que sente contrição, que chora pelos pecados, que é ferido pela maldade. O coração de São Francisco sangrava, porque o amor era tão pouco amado. É o coração que sofre com o amado e ficaria feliz em sofrer pelo amado. Cristo nos diz que ele é manso e humilde de coração. A orientação espiritual visa purificar o intelecto do homem e conduzi-lo a um conhecimento cada vez maior e mais profundo da verdade. Visa fortalecer a vontade. Mas a orientação espiritual sábia deve mostrar grande preocupação não apenas com a eliminação de sentimentos ilegítimos, mas também com o florescimento de sentimentos nobres, sublimes e generosos que florescem em um coração puro. Que a santidade traz consigo uma transformação do coração é melhor demonstrado, pela ternura que os grandes santos masculinos exalam. Pensemos em São Bernardo e sua homilia sobre a morte de seu amado irmão Gerard, morte cruel. Tirando um, mataste dois de uma vez, porque a vida que me resta é mais pesada que a morte. Também me vem à mente São Francisco de Sales. Suas inúmeras cartas expressam uma doçura admiravelmente combinada com uma santa virilidade. Esses santos, obras-primas da graça de Deus, combinam todas as grandes virtudes masculinas com a doçura feminina. Grandes santas femininas, mantendo o perfume da doçura feminina, podem mostrar uma força e coragem que a sociologia costuma reservar ao sexo masculino. É típico do sobrenatural que tais características aparentemente contraditórias possam ser harmoniosamente unidas. Alguns podem afirmar que a inferioridade metafísica dos sentimentos é claramente comprovada pelo fato de que o corpo está envolvido com eles. Por exemplo, nosso coração bate mais rápido quando experimentamos uma grande alegria ou medo. Negar que manifestações físicas de experiências espirituais profundas possam ser expressas de forma válida e significativa no corpo humano é um preconceito que deve ser erradicado da mente cristã. Desde o início, o cristianismo travou guerra contra qualquer forma de gnosticismo, esse erro sempre recorrente de desprezar a carne, nascido do orgulho. Pois o próprio verbo se fez carne. Desde que ocorreu o maior evento da história, é claro que não devemos desprezar manifestações físicas de profundas experiências psíquicas e espirituais. Esta verdade também é expressa no Cântico dos Cânticos, Stipatmi Males, que amor ilanguio, refresca-me como a sans, porque estou doente de amor. O homem é uma união de corpo e alma. Assim como o corpo participará da bem-aventurança do homem, ou de sua condenação, é próprio e clássico que, no curso desta vida terrena, o corpo espelha as experiências da alma. Longe de ser uma indicação de inferioridade, a conexão entre corpo e emoção esclarece a profunda ligação existente entre o corpo do homem e sua alma. A manifestação mais poderosa da união entre alma e corpo encontra-se no fenômeno dos estigmas. Certamente pode-se alcançar a santidade sem duplicar as feridas de nosso Salvador. Mas que existam casos, plenamente validados, em que o corpo do homem participa das torturas que Cristo sofreu quando crucificado, é uma expressão poderosa tanto da união do corpo e da alma, quanto da proximidade que existe entre uma criatura que arde de amor por sua Criador, e com gratidão participando da imensidão de suas dores. São Bento compreendeu tão profundamente essa união que, em sua regra, continua enfatizando a importância na vida religiosa de uma postura corporal reverente. Faz diferença se o homem se ajoelha ou se levanta, se se curva ou não, se senta ereto ou se cede à lei da gravidade. Uma das coisas lamentáveis que ocorreram após o Vaticano II é que todas essas chamadas manifestações exteriores, de piedade que falam aos sentidos do corpo foram abolidas. As estátuas foram removidas de nossas igrejas. Os panos violetas que cobriam as estátuas a partir do Domingo da Paixão não são mais usados. Tantos lembretes exteriores de que estamos aqui nesta terra, para servir a Deus foram eliminados, com todas as consequências deploráveis que agora conhecemos. Na minha pátria, que antes era a Bélgica católica, não se podia passear na bela floresta que cerca a capital, ou no campo, sem ver pequenas capelinhas dedicadas a Cristo, sua mãe santíssima, ou algum santo. Foi um lembrete constante de que a fé deve animar todas as nossas ações. O diabo é um psicólogo mestre, e sabe exatamente o quanto dependemos de percepções visuais para sustentar nossa fé. Destruir os sinais físicos da fé que movem nossa recepção afetiva certamente, não foi ordenado pelos textos do Vaticano II. Quem é o culpado? A grande defesa do corpo, e a nobreza de sua relação com o sentimento, é o fato profundo da ressurreição. Quão profundamente cristão é o dogma da ressurreição do corpo, ser humano é ser uma pessoa encarnada em um corpo. Portanto, é apropriado e justo que este companheiro de nossa vida terrena participe da glória, ou ignomínia de nosso destino eterno. A alma do homem é imortal, e sobrevive à destruição de seu corpo, mas a plenitude da natureza humana, exige a ressurreição da carne. A alma pode existir sem o corpo, mas fica viúva quando o corpo morre, então anseia pelo reencontro com seu companheiro. A conclusão que podemos tirar deste breve levantamento dos sentimentos é, que é injustificável considerar as mulheres como inferiores, porque os sentimentos desempenham um papel central em suas vidas. Se os sentimentos que vibram em seus corações são nobres, apropriados, bons, legítimos, aprovados e agradáveis a Deus, então são joias preciosas aos olhos de Deus. Parte 8 O Mistério do Corpo Feminino São Boaventura escreve que o mundo é como um livro que anuncia a grandeza do Criador, mas devemos aprender a ler sua mensagem. Aquele que domina esta arte pela graça descobrirá que a contemplação da criação fornece à alma um rico alimento espiritual, aquele cujos olhos estão abertos, poderá decifrar a mensagem divina que sai da natureza inanimada, das plantas, dos animais, das nuvens, do céu. Todos eles cantam o louvor do grande rei. A beleza natural fala com eloquência sobre a beleza do Criador que reflete modestamente. São pegadas de Deus, vestigia, diz-nos São Boaventura. Uma vez compreendida esta verdade, a exortação de São Paulo de que devemos orar o tempo todo torna-se não apenas compreensível, mas fácil de seguir. Pois tudo na criação fala de Deus, desde que estejamos dispostos a abrir nossos olhos e ouvidos para isso. O mesmo pensamento é expresso em São Francisco de Sales. Este gentil santo enfatiza repetidamente que o cosmos é rico em analogias que elevam nossas mentes e almas do material ao espiritual, do Criado ao Criador. A contemplação do corpo feminino pode trazer ricas percepções sobre a missão das mulheres. A primeira coisa que vem à mente é que em seu corpo os órgãos íntimos não são visíveis. Eles estão todos escondidos dentro dela. Nisso, ela difere claramente de sua contraparte masculina. Esse fato é rico em simbolismos. O que está escondido geralmente se refere a algo misterioso, algo que deve ser protegido de olhares indiscretos. A própria estrutura de seu corpo simboliza um jardim que deve ser cuidadosamente guardado, pois as chaves deste jardim pertencem a Deus. É seu propriamente em um sentido especial, e deve ser mantido intocado, até que ele permita que a noiva dê as chaves ao seu futuro marido do que é chamado. No Cântico dos Cânticos, um hortus conclusus, um jardim fechado. Como é bonito quando, na noite de seu casamento, a jovem noiva pode dizer ao noivo, guardei este jardim sem mancha para você. Agora que Deus recebeu nosso compromisso de viver nossa vida conjugal aos seus olhos, inconspectudei, recebo permissão para lhe dar as chaves deste jardim, e confio que você se aproximará dele com medo e tremor. Quão triste quando este jardim já foi pisoteado por pés impuros e devastado pela luxúria. O noivo deve ser lembrado de que a permissão de Deus é necessária para que ele penetre neste recinto sagrado, e que ele deve fazê-lo com reverência e gratidão. O caráter misterioso deste jardim é um emblema e uma repetição, uma figura, do maior evento que aconteceu na história, a encarnação, Deus se tornando o homem, escondido por nove meses no ventre da mais perfeita de todas as criaturas, o Virgem Maria. Que este evento tenha sido envolto em um silêncio ensurdecedor, São José nem sequer foi informado, é profundamente significativo. O mundo mudou para sempre, e ninguém sabia disso, exceto uma humilde virgem. Eventos seculares acontecem com um estrondo, os mistérios de Deus são secretos e ocultos. É por isso que era apropriado que esse evento avassalador fosse enterrado em silêncio sagrado. Não só os órgãos femininos estão, escondidos, eles também estão velados. Um véu simboliza tanto mistério quanto sacralidade. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, onde lhe foi permitido ouvir a voz de Deus, ele cobriu o rosto como uma resposta apropriada ao seu privilégio esmagador. Nas igrejas católicas, o tabernáculo é velado, quando a hoxa divina está presente. Esse véu é tão essencial à feminilidade que Santo Agostinho escreveu que, mesmo quando uma menina é fruto de estupro, fornicação ou adultério, seu corpinho não é negado a essa cobertura misteriosa. O véu da virgindade é um privilégio feminino muito especial. Em vista da extraordinária dignidade que a virgindade adquiriu na vida cristã, a constituição biológica da mulher indica que seus órgãos reprodutores são marcados pela sacralidade e pertencem a Deus em um sentido especial. Assim, a missão da mulher é ser a guardiã da pureza. Em vista dessa percepção, torna-se compreensível que, tradicionalmente, uma mulher que pecou contra o sexto mandamento seja mais severamente desaprovada do que seu homólogo masculino. Por si só, isso pode parecer um caso típico de injustiça, pois diante de Deus, o pecado de fornicação ou adultério é igualmente grave, seja perpetrado por um homem ou por uma mulher. Mas quando percebemos que a esfera íntima é especialmente confiada às mulheres, que elas devem ser as guardiãs da virtude da pureza, a severidade da censura social às mulheres decaídas torna-se mais compreensível. Quando uma determinada missão é confiada a algumas pessoas, e essas pessoas não respondem às suas demandas, cria-se uma desarmonia metafísica maior do que quando o mesmo fracasso é encontrado em alguém que não recebeu esse chamado especial. Ao trair esse chamado, eles se mancham de maneira especial. Ainda que graves injustiças tenham sido cometidas neste domínio, quantas mulheres foram impiedosamente ostracizadas da sociedade porque caíram. Quando os homens são muitas vezes desculpados com as palavras, estavam semeando sua veia selvagem, essa injustiça está enraizada em um reconhecimento tácito de que as mulheres receberam uma missão especial. No fundo, a sociedade entende que a pureza da mulher é um pilar de qualquer sociedade cristã, ou melhor, de qualquer sociedade civilizada. Quando ela trai a sua missão, não só Deus se ofende, mas ao ferir-se espiritualmente, fere a igreja e a sociedade em geral. A união do corpo e da alma é, de certa forma, particularmente próxima no corpo da mulher. Ela está, encarnada, em seu corpo de uma maneira especial. É por isso que, quando ela se dá, ela se dá completamente. Quando ela se mancha, a mancha é particularmente prejudicial. Mas o catolicismo, rico de misericórdia e de esperança, ensina-nos que Deus pode fazer novas todas as coisas. Embora, o rico valor de sua virgindade, não possa ser recuperado quando perdido, a misericórdia de Deus, em resposta às lágrimas de contrição, pode, no entanto, elevar a pecadora e torná-la uma grande santa. Santa Maria Madalena me vem à mente. O mesmo vale para Santa Margarida de Cortona. Por outro lado, aqueles que foram protegidos pela graça de Deus devem humildemente agradecê-lo. Eles devem dizer em seu coração, não a nós, ó Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Ai da Virgem cuja pureza é manchada pelo orgulho, que se reguzija com sua virgindade, que se sente preciosa e superior, porque, ela é intocada, e abriga a crença errônea de que sua virtude se deve ao seu próprio mérito. As palavras de Cristo então vêm à mente. As prostitutas o precederão no céu. Marido e mulher são chamados a colaborar com Deus na criação de outro ser humano. Mas eles devem se lembrar de que, sendo criaturas, podem apenas procriar, não podem criar. A menos que o corpo do marido tenha sementes vivas, a menos que o corpo da esposa tenha óvulos, o processo de fertilização não pode ocorrer. Alguma matéria preexistente não é apenas necessária, é essencial para que a procriação seja realizada. Somente Deus pode criar a alma, ela não pode se originar de nenhum dos pais. A alma não é feita de alguma matéria preexistente. É uma criação totalmente nova. Os seres humanos não podem produzir algo do nada. O papel especial concedido à mulher na procriação, como mencionado anteriormente, é destacado pelo fato de que assim que ela concebe, e a concepção ocorre horas após o abraço conjugal, Deus cria a alma do novo filho em seu corpo. Isso implica um contato direto entre ele e a futura mãe, um contato no qual o pai não desempenha nenhum papel. Esse contato confere ao corpo feminino uma nota de sacralidade, pois qualquer proximidade entre Deus e uma de suas criaturas é carimbada por seu santo celo. Este toque divino é mais uma vez um privilégio feminino especial, que toda mulher grávida deve reconhecer com gratidão. Se a educação sexual em nossas escolas se abstivesse de falar sobre perversões morais e vários métodos de controle artificial da natalidade, e em vez disso, ensinasse essas sublimes verdades católicas, a castidade se tornaria, mais uma vez, para os jovens, o farol luminoso que foi durante séculos, quando a vida católica foi vibrante. O parto também é um evento baseado na sacralidade. Admitindo que as dores agonizantes que muitas mulheres sofrem são uma consequência terrível do pecado original, a beleza do ensinamento católico deixa claro que suas dores femininas e gritos de agonia, que precedem a vinda ao mundo de outra pessoa humana, têm um significado profundamente simbólico significado. Assim como Cristo sofreu as dores agonizantes da crucificação para nos reabrir as portas do céu, assim também a mulher recebeu o caro privilégio de sofrer para que outro filho feito à imagem e semelhança de Deus, possa entrar no mundo. Em um contexto semelhante, Chesterton escreve, ninguém, olhando para aquele terrível privilégio feminino, pode acreditar na igualdade dos sexos. Durante a gravidez, a futura mãe carrega duas almas dentro de si, a sua própria e o de seu bebê. Chesterton deve ter tido algo semelhante em mente quando escreveu, nada pode superar aquela enorme superioridade sexual, de que mesmo o filho homem nasce mais perto de sua mãe do que de seu pai. Nossa grande preocupação ao longo deste livro foi eliminar o preconceito profundamente enraizado do que tolamente afirma que toda a tradição judaico-cristã, e muito particularmente a Igreja Católica, discrimina as mulheres. Mas os meios de comunicação têm sido tão eficientes em propagar este novo evangelho, que muitas freiras deixaram seus conventos e se juntaram ao infeliz exército de mulheres, cuja vocação é combater o sexismo, um pecado capital recém-descoberto, que, a seus olhos, é tão graves que outras ofensas contra Deus parecem palidecer em comparação. Tais aberrações trágicas são possíveis apenas nas almas, cujo senso do sobrenatural foi distorcido, ou melhor, destruído. O mistério da feminilidade A mulher é mais misteriosa que seu companheiro masculino. No nível artístico, isso é notavelmente expresso em uma das maiores de todas as pinturas, a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Pode-se olhar para esta obra-prima por horas. Quanto mais se olha, mais se sente o mistério que esta presença feminina irradia. É inconcebível que um retrato masculino possa expressar visivelmente uma profundidade tão insondável. Por esta razão, os homens muitas vezes reclamam que não conseguem entender a psique feminina. Sendo mais lineares, mais guiados por considerações racionais, menos sutis, os homens devem aprender a transcender, a si mesmos para entrar em profunda comunhão com sua contraparte feminina. As mulheres também terão que realizar um ato semelhante de transcendência para entender a psique do homem, mas provavelmente é menos difícil para elas fazê-lo do que para os homens entenderem as mulheres. Ela é por natureza, mais receptiva, mais sintonizada com os outros. É mais fácil para elas sentir empatia, sentir-se nos outros. Convém, portanto, falar do mistério da feminilidade. Este mistério é simbolizado, como vimos, pelo Véu, que pode ser uma das razões pelas quais São Paulo recomendou que as cabeças das mulheres fossem cobertas na igreja. É lamentável que esse costume profundamente significativo que, longe de rebaixar as mulheres, como as feministas repetem a adenalziam, era uma forma de honrá-las, tenha sido abandonado após o Vaticano II, embora de forma alguma tenha sido exigido pelo Conselho. Salientamos que os órgãos reprodutores da mulher estão ocultos em seu corpo. Não são, exteriores, não são visíveis. Por essas várias razões, justificasse dizer que o segundo sexo está envolto em mistério, quando as mulheres traem o mistério que lhes é confiado, prejudicam não só a si mesmas, mas a sociedade em geral, e muito especialmente a igreja. A terrível decadência sexual que testemunhamos ao longo dos últimos 40 anos pode ser atribuída, pelo menos em parte, à tentativa sistemática do mundo da moda de erradicar nas meninas a santa timidez, que é a resposta adequada que as mulheres devem dar, ao que é pessoal, íntimo, e exige velamento. Vestir-se com modéstia é a resposta apropriada que as mulheres devem dar ao seu mistério. Obrigação nobre. As modas do dia são todas voltadas para destruir a sensibilidade das mulheres pela dignidade de seu sexo. Uma tristeza profunda é necessária quando se observa meninas ocidentais correndo praticamente nuas e depois as compara com a forma como as mulheres hindus ou muçulmanas se vestem com modéstia, graça e dignidade. Sem dúvida, o mentor iniciou essas modas decadentes, que visam destruir a modéstia feminina. O estado de nossa sociedade contemporânea lança luz sobre o fato de que quando as mulheres não sabem mais corar, é um presságio de que esta sociedade está à beira do colapso moral. As mulheres carregam uma pesada parcela de culpa, porque traem sua missão humana e moral. Quando as mulheres são puras, os homens irão respeitá-las, ou melhor, venerá-las. Eles também ouvirão o chamado desafiando-os à castidade. A educação na modéstia deve começar na mais tenra idade. As meninas devem ser educadamente treinadas para respeitar seus corpos. São Bento compreendeu profundamente os efeitos que nossa linguagem corporal, nossas posturas corporais têm em nossas almas. Isso inclui a maneira de se vestir, sua maneira de sentar, não cruzar as pernas de maneira que possa ser ofensiva, não usar shorts que, embora aceitáveis para o sexo masculino, possam minar o respeito feminino pelo mistério de seu corpo. Vale ressaltar que enquanto há missas especiais para apóstolos, papas, bispos, confessores, abades e mártires, para as mulheres há apenas duas categorias, virgens e não virgens, mártires e enem mártires. A Santa Esposa de Cristo dedica uma liturgia especial para as virgens. Não existe tal privilégio para padres celibatários. Ao fazê-lo, a Igreja reconhece a dignidade especial que Deus escolheu dar às mulheres. Isso parece indicar que a virgindade difere do celibato. Enquanto o celibato e a virgindade simbolizam uma doação total a Deus, a virgindade tem uma virtude adicional, a consagração de um órgão, o ventre feminino que, pela infinita misericórdia de Deus, abrigou Deus homem por nove meses. Podemos sugerir que o fato de os órgãos femininos estarem ocultos por um véu era um presságio de que, nos planos de Deus, um útero feminino deveria esconder o rei da glória, aquele que todo o universo não pode conter? Se as meninas fossem informadas do grande mistério que lhes era confiado, sua pureza estaria garantida. A própria reverência que eles teriam para com seus próprios corpos seria inevitavelmente percebida pelo outro sexo. Os homens são talentosos em ler a linguagem corporal das mulheres, não correm o risco de serem humilhados quando a recusa é certa. Percebendo a modéstia das mulheres, elas aceitavam a deixa, e em troca, abordavam o sexo feminino com reverência, em vez da irreverência brutal de hoje, que desencadeia a luxúria e a impureza. O evangelho secularista nos ensina que o sexo é um instinto que em nada difere de outros instintos como fome ou sede. A teoria predominante hoje é que, assim como os últimos instintos clamam por realização, o impulso sexual tem seus próprios direitos, e o homem deve ouvir suas necessidades e responder a sua mensagem. Dizem aos jovens que o sexo é saudável, e que reprimi-lo pode levar a todo tipo de distúrbios psicológicos, complexos e assim por diante. Este evangelho secularista explica por que, na esteira do Vaticano II, muitos padres e freiras quebraram seus votos e se casaram. Alguns deles literalmente entraram em pânico ao descobrir que, sendo virgens, eram psicologicamente aleijados. Eles ingenuamente acreditaram que finalmente haviam encontrado a chave para todos os seus problemas. Na verdade, não é verdade que o sexo seja um instinto como a fome e a sede. O sexo não só é sempre profundo e sério, o que não pode ser dito de outros instintos, mas definitivamente está a serviço da aspiração humana mais profunda, o amor. É só o amor que dá ao sexo seu verdadeiro significado, que ficará para sempre oculto para a pessoa que só percebe seu aspecto biológico. Que o sexo difere radicalmente de outros instintos, deve ficar claro pelo fato de que outra pessoa está envolvida. A comida é inanimada e a bebida também. Mas no sexo o homem tem um parceiro, e este parceiro, sendo uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus, deve ser abordado com reverência. Quantas pessoas foram profundamente feridas, talvez por toda a vida, porque brincaram com elas. Usamos a comida como meio de saciar a fome, bebemos água para matar a sede, conscientes de que esses objetos inanimados estão a nosso serviço, eles estão lá, para nós. A água não é amada por si mesma, é um meio para satisfazer uma necessidade. Mas outro ser humano, como Kant expressou claramente, nunca deve ser usado como meio. Por causa de sua dignidade como pessoa, o parceiro deve ser abordado com reverência. Ele não é uma ferramenta, ele não é um brinquedo que acontece para dar prazer. Só por isso já podemos compreender a gravidade da esfera sexual. Além disso, porque o sexo está relacionado a algo não apenas profundo, mas íntimo, implica uma autorrevelação, como é dito em Gênesis, Adão conheceu Eva. Esta é uma forma sucinta mas eloquente de dizer que, na doação mútua dos esposos, eles revelam, de uma forma incomparável. Essa autorrevelação só pode ocorrer com a permissão expressa de Deus, pois pertencemos a ele. Ao mesmo tempo, é uma autodoação que, por sua própria natureza, exige um compromisso total com outra pessoa. Não se pode dar-se a muitas pessoas simultaneamente. Não se pode revelar-se a mais de uma pessoa, a pessoa a quem estamos ligados no santo sacramento do matrimônio. Por sua sacralidade, por ser profunda, porque a esfera sexual pertence a Deus de maneira especial, seu abuso é sempre grave. Ver a esfera sexual como diversão é uma profanação, e seu abuso, quando todas as condições para o pecado são cumpridas, plena consciência e plena disposição, constitui um pecado mortal que nos separa radicalmente de Deus. Essa profanação fica ainda mais clara quando lembramos que essa esfera está ligada à procriação, essa misteriosa colaboração entre os esposos e Deus na criação de outro ser humano. Separar o amor de sua fecundidade, é semear a semente que acabará por destruí-lo. Não é por acaso que os casamentos que praticam o controle artificial da natalidade, são os que se desfazem com mais frequência. As pessoas não podem viver sem um mínimo de comida e bebida. É verdade que alguns místicos sobreviveram da Sagrada Eucaristia, mas foram alimentados de forma milagrosa. Mas é uma mentira afirmar que os seres humanos se tornam aleijados se não tiverem vida sexual. Inúmeros santos de ambos os sexos levaram vidas celibatárias ou fizeram e mantiveram um voto de virgindade. Mas todos eles tinham personalidades radiantes e realizadas e muitas vezes viveram até uma idade longa e madura. Imaginemos como seria ridículo se, de repente, um jovem que parecia gozar de uma saúde florescente caísse morto. De acordo com as leis de certos estados, uma autópsia deve ser realizada no cadáver. Como seria ridículo se, após horas de cuidadosa dissecação da pessoa morta, o médico declarasse a virgindade como a causa de sua morte? Todo mundo sabe que isso não faz sentido. Mas todos nós conhecemos pessoas que morrem jovens porque abusaram do sexo e pegaram doenças que a natureza implacável associou a essas aberrações. Mencionamos várias vezes que todo pecado traz consigo seu próprio castigo. Além da possibilidade de infecções graves, as pessoas lascivas nunca provarão a verdadeira beleza de uma união sexual, baseada no amor mútuo e vivida em reverência. Eles certamente provaram a violência venenosa da paixão e uma intensidade de prazer que, como Platão escreveu séculos atrás, prega a alma ao corpo. Mas a doçura de uma doação mútua, realizada em reverência trêmula, nunca será deles. Exaú vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. Esses infelizes colocam a porcaria acima do amor. Assim como Freud dedicou sua vida à esfera sexual e nunca entendeu seu significado mais profundo. As pessoas cujo Deus é o sexo nunca experimentarão seu verdadeiro significado e beleza. Como Alberich no Ciclo do Anel de Wagner, eles experimentarão a luxúria, mas sua punição é que eles nunca provarão a doçura do amor verdadeiro. Maternidade Enquanto poucos homens são chamados a se tornarem sacerdotes, todas as mulheres, sem exceção, são chamadas a ser mães. O santo cardeal Minsente escreveu um livro sobre a maternidade que, graças à inspiração e exemplo que lhe foi dado por sua santa mãe, contém as reflexões mais sublimes já feitas sobre este tema. Com efeito, a maternidade é a ternura de Deus. A maternidade é o grande carisma feminino que corresponde ao carisma do sacerdócio concedido a alguns homens. Deus decidiu que esses dois carismas não são compatíveis. Em seu livro A Mulher Eterna, Gertrude Von Lefort escreve, Ser mãe, sentir-se maternalmente, significa voltar-se especialmente para os desamparados, inclinar-se amorosa e prestativamente a todas as coisas pequenas e fracas da terra. O trabalho diabólico que ocorreu desde a legalização do aborto é que destruiu, naquelas trágicas mulheres que permitiram que seus filhos fossem assassinados, seu senso de sacralidade da maternidade. O aborto não apenas mata os inocentes, ele mata espiritualmente as mulheres. Aqueles que dedicam sua atenção amorosa a essas vítimas de nossa sociedade decadente sabem que a ferida criada em suas almas é tão profunda que somente a graça de Deus pode curá-la. A própria alma da mulher deve ser maternal. Uma vez que esse chamado sublime foi pisoteado, tais mulheres se tornam não-sexuais, eles estão doentes até a morte. A maternidade é uma vocação sublime, e ainda que o coração ingrato do homem muitas vezes se esqueça dos sofrimentos da mãe, para trazê-lo ao mundo, e de sua infinita devoção para criá-lo. É sabido que quando um homem enfrenta a morte no campo de batalha, suas últimas palavras, seus últimos pensamentos são muitas vezes direcionados para sua mãe. Soldados moribundos gritam, mãe! Parte 9 Maria e o sexo feminino O privilégio de ser mulher é particularmente destacado pelo fato de Maria, a criatura mais perfeita, ser mulher. Toda criança do sexo feminino nasce, como a Santa Virgem, com o misterioso véu que esconde seus órgãos femininos. Toda mulher tem um útero, e isso é um privilégio porque foi no ventre feminino que se escondeu o salvador do mundo. Toda mulher tem seios e toda mulher deve meditar sobre o fato de que o rei do universo foi amamentado pela mais sagrada das criaturas. Toda mãe que amamenta seu filho está fazendo exatamente o que aconteceu em Belém, Egito e Nazaré séculos atrás. Porque sua natureza feminina cria um vínculo profundo entre a mulher e a Virgem Santa, as mulheres são chamadas a imitar as virtudes de Maria. Antes de tudo, sua humildade radiante. Santo Agostinho nos diz que encontrou algumas virtudes admiráveis entre os pagãos, pensemos em Sócrates, mas que nunca, absolutamente nunca, encontrou um pagão que possuísse a virtude da humildade. A razão é que esta virtude só é possível no plano sobrenatural, portanto não é acessível àqueles cuja perspectiva se limita à ética natural. A pessoa humilde teme ser chamada de humilde, e realmente sofre, quando alguém elogia por possuir essa virtude indescritível. A pessoa orgulhosa, ao contrário, gosta de ouvir sua humildade elogiada e se deleita com esse elogio. Enquanto nos compararmos a outras criaturas humanas, seja por características físicas, intelectuais ou espirituais, sempre encontraremos alguém que esteja pior do que nós. Podemos facilmente nos consolar por nossa falta de talentos apontando para alguém mais carente do que nós. Todos nós conhecemos pessoas que são feias e, no entanto, gostam de apontar a feiura ainda maior de alguém cujo dote é mais anêmico que o deles. Esta é a primeira grande lição que Maria nos ensina, pois sua resposta ao dom insondável de Deus é o Magnificat. Ao receber a mensagem de que Deus a havia escolhido como tabernáculo no qual seu divino filho se encarnaria, ela expressa surpresa. O favor oferecido a ela era algo que ela se sentia tão indigna. Além disso, ela era virgem. Como uma virgem pode se tornar mãe? Mas ao receber a garantia de que o Espírito Santo a cobriria, ela humildemente se declara serva do Senhor e atualiza o carisma feminino da receptividade dizendo, faça-se em mim segundo a tua palavra. Sabendo que esta santa gravidez causará preocupação a São José, que desconhece o imenso dom que sua noiva recebeu, ela deposita toda a sua confiança em Deus, em Deus, sabendo que ele protegerá a honra de seu eleito. Sua fé é ilimitada. Mais tarde, ela é informada de que seu coração será traspassado por uma espada, e ela recebe uma premonição de que ela terá que compartilhar a paixão de seu filho. Aqui sua vida ecoa as palavras de lamentações uma hora e doze minutos. Ó todos vós que passais pelo caminho, atendei, e veide-se a dor semelhante à minha dor, ou do cântico dos cânticos, afastai-vos de mim, chorará amargamente, não trabalhe para me consolar. Sempre novamente, ela é orante, silenciosa, recolhida, amorosa, aparentemente em segundo plano, e ainda gloriosamente em primeiro plano, por meio de sua maternidade. Só ela combina dois privilégios únicos concedidos às mulheres, a virgindade e a maternidade. Por sua virgindade, ela testemunha sua doação total ao seu Deus e Criador. Ela sabe que o misterioso jardim de seu ventre deve ser mantido intocado pelo homem, para que não apenas o véu de sua virgindade seja rasgado, antes que ela conceba Cristo, mas seja mantido assim após seu nascimento. Pois ninguém era digno de habitar no lugar santo, onde ele havia encontrado o refúgio humano durante nove meses. As mulheres têm que escolher entre a maternidade biológica e a virgindade. Ambos os chamados são magníficos, mas não são compatíveis. Assim como o sacerdócio e a maternidade não podem ser unidos em uma mesma pessoa, pessoa, Deus decidiu que a maternidade biológica e a virgindade não podem ser unidas. Ele faz uma única exceção, para a doce flor de Nazaré que ele escolheu para ser a mãe de seu filho. Tu és bendita e venerável, ó Virgem Maria, que sem nenhuma violação da pureza, foge encontrada a mãe de nosso Salvador. Ó Virgem Mãe de Deus aquele que o mundo inteiro, é incapaz de conter tornando-se homem, se encerrou em seu ventre. Mas a virgindade e a maternidade de Maria manifestam também a imensa fecundidade espiritual da virgindade. A virgem que se consagra a Deus em doação total, não é, e não pode permanecer estéreo. Ela também é chamada a ser chamada de mãe, mas sua maternidade é de natureza espiritual, e por isso está aberta ao mundo. Uma mãe biológica pode, em casos excepcionais, trazer ao mundo 24 filhos. Santa Catarina de Siena foi o vigésimo quarto filho da Lapa. Uma virgem consagrada é chamada a ser mãe de milhões de almas cujas dores carrega no coração, e é quem espera ajudar a dar à luz na vida eterna. Poevoquimo escreve, O carisma materno especial é dar à luz a Cristo nas almas dos homens. Maria é a única criatura que aceitou incondicionalmente sua condição de criatura com todas as suas limitações e fraquezas, com a confiança de que o Senhor, que viu a humildade de sua serva, realizaria grandes coisas em sua alma. Aquelas mulheres que foram repetidamente consideradas fracas, encontram em Maria seu título especial de glória. Como é doce ser fraco, quando se é carregado pelo Deus todo amoroso, e todo poderoso que pode fazer todas as coisas. Que esta fraqueza, esta doçura e fragilidade, ela é chamada na liturgia, a mais mansa dos mansos, é transfigurada pela graça e é poderosamente expresso na liturgia, em que a doce flor de Nazaré, é referida como um exército em matriz. Maria deve ser, terrível como um exército com bandeiras. Deus nunca fez ou formou-se não uma inimizade, mas é inconciliável, é entre Maria, sua digna mãe, e o diabo, entre os filhos e servos da Virgem Abençoada, e os filhos e instrumentos de Lúcifer. Satanás teme Maria não apenas mais do que todos os anjos e homens, mas em certo sentido mais do que o próprio Deus. Não é que a ira, o ódio e o poder de Deus não sejam infinitamente maiores do que os da Santíssima Virgem, pois as perfeições de Maria são limitados. Mas é porque Satanás, sendo orgulhoso, sofre infinitamente mais por ser espancado e castigado por uma pequena e humilde serva de Deus, e sua humildade o humilha mais do que o poder divino. Os demônios temem um de seus suspiros por uma alma mais do que as orações de todos os santos, e uma de suas ameaças contra eles mais do que todos os outros tormentos. Nenhum outro ser humano recebeu tal poder, porque nenhum outro ser humano estava mais ansioso para amar e servir. A liturgia tem esta admirável oração, Adonai, domine, Deus magne e mirabilis, que dediste salute em imã no feminai, exalde prece servorum tuorum, ó Adonai, Senhor Deus, grande e maravilhoso, que deixe a salvação pela mão de uma mulher, ouve as orações dos teus servos, no sábado anterior, ao quarto domingo de setembro. Essa vontade de dar tudo, e de se sentir privilegiado ao fazê-lo explica, porque Maria é aquela que refuta todas as heresias. Padres da igreja, doutores da igreja, teólogos verdadeiramente católicos, todos são chamados a defender a ortodoxia católica. Mas é a humilde virgem de Nazaré que refuta todos os erros que o inimigo do homem continua espalhando, e às vezes, infelizmente pelos próprios teólogos, sacerdotes e outros que têm a missão especial de defender a verdade revelada. Mas que mistério que a pobre e fraca humanidade, inferior aos anjos por natureza, seja escolhida para dar aos anjos seu rei e sua rainha. Toda mulher deve tremer de gratidão ao ler estas palavras que realçam tão poderosamente a dignidade, que por meio de Maria, lhes foi dada na economia da redenção. O perfume da pureza de Maria, atraiu inúmeras almas, ansiosas por oferecer a Deus o rico valor da sua virgindade. Ela revelou ao sexo fraco a grandeza e a sublimidade da feminilidade. À luz do que foi dito, é preciso maravilhe-se com o fato de que as feministas conseguiram convencer tantas mulheres de que a igreja católica romana é sexista e as despreza. Na verdade, o contrário é verdadeiro. Ela exaltou o status das mulheres de uma maneira única, e o que eles não têm, poder, na igreja é mais uma vez um sinal do amor especial de Deus pelo sexo, fraco. É mais seguro obedecer do que mandar, e o verdadeiro digno de ser líder não é apenas aquele que aprendeu a obedecer, mas quem muito prefere fazê-lo, e só com relutância, debaixo da cruz, aceita dar ordens. Esta é uma verdade que tem sido constantemente repetida pela igreja. Romano Guardini escreve, O cristianismo sempre colocou a vida lutando pela verdade interior e amor supremo acima de ter que se dedica à ação exterior, mesmo a mais corajosa e excelente. Sempre valorizou o silêncio mais do que as palavras, a pureza de intenção mais do que o sucesso, a magnanimidade do amor mais do que o efeito do trabalho. A maior vitória foi alcançada no Calvário no exato momento do que parecia ser a derrota final, com a morte daquele que foi obediente até a morte. Uma pequena história. Muitos anos atrás, um jovem judeu, aluno de meu marido, encontrou seu caminho para a igreja. Tornou-se monge cartucho, e depois de ter recebido a sua formação na Grande Chartreuse, e passado algum tempo em Inglaterra, foi enviado aos Estados Unidos para o primeiro mosteiro cartucho deste país. Tornou-se prior e foi reeleito e reeleito todas as vezes que os monges votaram, por cerca de 25 anos. Um dia, recebi uma carta dele, informando-me que, depois de ter assistido a uma reunião na Grande Chartreuse, foi decidido por unanimidade que, quando um superior chegasse a certa idade, e exercesse o cargo de superior por muitos anos, deveria não ser reeleito. Ele terminou esta breve nota dizendo, finalmente, posso mais uma vez ser um verdadeiro cartucho e obedecer. Esta é a vitória do sobrenatural. Convém encerrar este pequeno trabalho dedicado à beleza da feminilidade, observando que a arte pagã em vários países honrou os genitais masculinos e desenvolveu um culto fálico, ainda hoje visível em monumentos e esculturas. No momento em que a igreja ganhou ascendência, ela travou uma guerra implacável contra essa aberração. Mas ela introduziu uma oração, repetida milhões de vezes todos os dias durante séculos, na qual o órgão feminino por excelência, útero, é exaltado. Bendito é o fruto do teu ventre, Jesus! Na verdade, é um privilégio ser mulher.